Eu tento um só passo pra tentar te esquecer Coisas que eu faço que você tem que entender Por que que tudo fica assim de novo? O que é que eu tenho que fazer no seu jogo? Não foi assim que ouviu você dizer Não foi assim, de olhares distantes Não foi assim, um beijo seu E mais nada Mais nada Os teus olhos me olharam distantes Os teus sonhos sonharam por mim E o teu jeito de olhar nesse instante Não era assim Não foi assim Eu tento um só passo pra tentar te esquecer Tem coisas que eu faço que você tem que entender Por que que tudo fica assim de novo? O que é que eu tenho que fazer no seu jogo? Não foi assim que ouviu você dizer Não foi assim Não foi assim, de olhares distantes Os teus olhos sonharam por mim E o teu jeito de olhar nesse instante E o teu jeito de olhar nesse instante Não era assim Não foi assim Eu tei um não, eu tei um aben-me Não foi assim O meu eu tei um aben-me Tuis no meu aben-me Obrigado.